Olá, eu sou Jeane Moraes. Este é o PUCCast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. O programa de hoje vai falar sobre a Coordenação Central de Cooperação Internacional da PUC-Rio, conhecida por CCCI. A matrícula na graduação da PUC-Rio também é uma oportunidade para quem tem o sonho de estudar no exterior. A universidade, que é referência em diversos quesitos desde a sua fundação, teve sete importantes conquistas em 2022. Dentre elas, a PUC-Rio foi a primeira colocada no World University Ranking 2023 e se tornou a líder brasileira em internacionalização. Além de enviar estudantes para fora, também recebe cerca de mil intercambistas por ano. A organização responsável pelos intercâmbios dentro da universidade é a Coordenação Central de Cooperação Internacional, a CCCI. Ela fica encarregada pela parceria com as instituições estrangeiras. Cada departamento da PUC tem um professor de internacionalização, que tem o objetivo de atender e orientar os estudantes que desejam fazer o programa de intercâmbio. Além disso, eles também ajudam os alunos estrangeiros que eventualmente venham fazer intercâmbio na PUC-Rio. A professora de jornalismo da PUC-Rio, Ítala Maduel, é a responsável por dar direções aos estudantes do Departamento de Comunicação desde 2019. Além de suas atribuições na sala de aula, ela orienta os alunos estrangeiros e brasileiros a participarem de programas de intercâmbio e tirar suas dúvidas. Os professores ajudam ainda na solicitação do requerimento acadêmico para análise de validação do aproveitamento de estudos no exterior. A professora Ítala Maduel explica que cada estudante tem uma expectativa diferente. Por isso, a conversa é importante para que se alinhe com o país e a universidade que vai. Os professores de internacionalização que atuam nos departamentos, eles estão à disposição dos alunos para que os alunos procurem para alinhar suas expectativas na busca da melhor instituição estrangeira. Para cada caso é um caso, então é interessante que o aluno saiba identificar a melhor instituição por uma série de critérios, não só do país ou do idioma, mas também de que maneira esse curso na instituição estrangeira pode contribuir para a sua formação e os seus interesses específicos. Um dos grandes diferenciais da PUC-Rio é a consistência desse trabalho de internacionalização, que já é realizada há 30 anos. O programa já foi palco para histórias de diversas gerações. Segundo a professora Ítala, o projeto é reconhecido nacionalmente com excelência. A PUC segue como primeira colocada entre as universidades do estado do Rio, inclusive nesse quesito, nesse indicador internacionalização, assim como em rankings britânicos e de todas as partes, o que permite que a PUC tenha um leque extraordinário de parcerias, de convênios com universidades de todos os países. Os estudantes podem escolher qualquer instituição presente no edital da PUC-Rio para frequentar. Com a experiência, o aluno vivencia uma formação completa e diversificada. A estudante de cinema da PUC-Rio, Maria Fernanda Meduna, de 21 anos, sempre sonhou em fazer intercâmbio. Em agosto de 2022, viajou para Nova York através do CCCI. Nos Estados Unidos, ela estuda teatro musical e considera a experiência encantadora. A minha adaptação foi ótima, eu conheci muitas pessoas de vários países diferentes aqui na faculdade, eles têm um processo de integração, assim, muito legal. Maria Fernanda afirma que a PUC-Rio é uma grande responsável pela pessoa que é hoje, tanto no quesito pessoal quanto profissional. O processo de intercâmbio na PUC-Rio abre duas vezes no ano. Para concorrer a uma oportunidade e saber mais detalhes, basta acessar ao site puc-rio.br barra cccci barra. Esse programa teve produção e edição sonora de Jeanne Moraes, com edição e supervisão do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Voltamos na próxima semana. Até lá!